Olá, bom dia. Estamos no ar com o repórter NBR e as notícias do governo federal desta quinta-feira, 22 de junho. O presidente Michel Temer chegou hoje a Oslo, na Noruega. Na agenda desta quinta-feira, está marcado o encontro com investidores noruegueses. O país é um importante parceiro do Brasil. As trocas comerciais no ano passado movimentaram 1 bilhão e 300 milhões de dólares. E os noruegueses ainda investem na preservação ambiental aqui no território brasileiro. Vamos conhecer agora mais sobre a Noruega, um país que tem uma das maiores rendas médias por pessoa do mundo e ainda se preocupa com o desenvolvimento sustentável. São mais de 5 milhões de habitantes num país que nos últimos 10 levantamentos da ONU ficou 8 vezes em primeiro lugar no Índice de Desenvolvimento Humano, que leva em consideração aspectos econômicos, sociais e educacionais da população. Nas ruas, os noruegueses não escondem a satisfação com o país. É muito bom viver na Noruega. Eu gosto muito daqui. A pior coisa de viver na Noruega é não ter do que reclamar. Este brasileiro mora na Noruega há 17 anos. Casado também com uma brasileira, Eury tem um filho nascido no país e não pensa em retornar ao Brasil por mais que sinta saudade. O motivo? A estrutura que aqui é oferecida às pessoas. É um sistema onde você recebe de volta aquilo que você investe como imposto. Então você tem todos os benefícios, tanto na área de saúde quanto na segurança. A Noruega também conseguiu distribuir bem as riquezas do país. Com uma economia que movimentou no ano passado mais de 376 bilhões de dólares, a renda média por pessoa é de 69 mil dólares por ano. Uma das maiores do mundo. O país também se preocupa com o meio ambiente. Até 2030, quer reduzir em 95% as emissões de gases de efeito estufa na atmosfera, considerando os níveis do fim da década de 90. A cooperação ambiental é um dos pontos fortes na relação com o Brasil. A Noruega é uma grande financiadora das atividades do Fundo Amazônico. Nos últimos anos, a Noruega já contribuiu com quase um bilhão de dólares para programas de conservação e desenvolvimento sustentável na Amazônia, que são programas financiados através do BNDES. Esses projetos são projetos desenvolvidos em todo o território da Amazônia, beneficiando comunidades indígenas, beneficiando as comunidades locais que vivem do extrativismo. Então, todos esses projetos contribuem para que o Brasil tenha tido um resultado extraordinário na redução do desmatamento. A Noruega também é uma parceira do Brasil com mais de 120 empresas presentes em território brasileiro. O setor energético concentra esses investimentos. A Estatóia, que é a grande empresa de exploração de petróleo norueguesa, está presente no Brasil em operações importantes, mas não é só na exploração de petróleo onde a Noruega está presente nessa área de óleo e gás. Está na produção de equipamentos para exploração de petróleo, no transporte de petróleo e de gás liquefeito. E antes da Noruega, o presidente Temer esteve na Rússia. Junto com o presidente russo, Vladimir Putin, e ministro dos dois países, Temer assinou uma série de acordos para ampliar o comércio bilateral e os investimentos. O presidente destacou que há espaço para mais cooperação, especialmente na área econômica e em temas internacionais. A repórter Thaisa Dias acompanhou. Eliminar barreiras para promover a ampliação do comércio e de investimentos entre Brasil e Rússia. Esse é um dos principais objetivos dos acordos assinados pelos presidentes dos dois países ao final da visita oficial de Michel Temer a Moscou. Um deles vai permitir a troca de dados tributários de maneira eletrônica antes do embarque de exportações para facilitar os processos no país importador. Outro vai possibilitar a aplicação de preferências tributárias da União Euroasiática ao Brasil para impulsionar as relações com a Rússia. Tal como a Rússia, o Brasil reconquistou o controle sobre a inflação. A hora, portanto, é de nos aproximarmos cada vez mais. Esse, aliás, é o sentido dos acordos hoje assinados. Acordos de facilitação de comércio, investimentos e de aprofundamento do diálogo político. Haverá uma plataforma onde, num ambiente seguro, os agentes da doana brasileira e da Rússia depositarão informações. O comércio com a Rússia cresceu nos últimos meses e a avaliação do governo é que a visita de Michel Temer vai impulsionar ainda mais a relação comercial. Consideramos que foi um sucesso a viagem presidencial à Rússia. Haja vista que nós assinamos cinco documentos, foram assinados cinco atos. E esses atos têm um potencial gigantesco de aumentar a corrente de comércio, porque entre eles nós tivemos um ato do Midik com a contraparte aqui da Rússia para facilitação de comércio. Na cerimônia de assinatura dos atos, o presidente Vladimir Putin falou sobre os investimentos russos no Brasil, que segundo ele acumulam mais de um bilhão e meio de dólares, e destacou o setor de transportes. Temer e Putin também estabeleceram um programa de consultas políticas a ser cumprido por Brasil e Rússia entre 2018 e 2021 em temas bilaterais, regionais e multilaterais. Também assinaram uma declaração conjunta para fortalecer o diálogo estratégico entre Brasil e Rússia em diferentes temas de política externa, inclusive no âmbito das Nações Unidas, do BRICS, que também inclui Índia, China e África do Sul, e do G20, grupo formado pelos 20 países com as maiores economias do mundo. No próximo semestre, quando o Brasil terá a presidência do Mercosul, trabalharemos por uma maior aproximação com a União Econômica Eurasiática. Compartilhamos o entendimento de que as instituições internacionais devem ser mais representativas e eficazes. Antes de encontrar o presidente Putin, Michel Temer também se reuniu com a presidente do Conselho da Rússia, Valentina Matvienko, e com o primeiro-ministro Dmitry Medvedev. Temer também entregou flores no túmulo do soldado desconhecido. O monumento foi construído para honrar soldados que morreram em guerra e não tiveram os corpos identificados. Encerrando a visita a Moscou, ele destacou o intercâmbio cultural entre Brasil e Rússia e a cooperação na organização de grandes eventos esportivos. A Rússia vai sediar a Copa do Mundo de Futebol em 2018 e o presidente brasileiro deixou uma aposta. Quem sabe não teremos uma final entre as seleções do Brasil e da Rússia. O repórter NBR fica por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou em uma hora na nossa próxima edição. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a programação também está disponível na nossa página da internet. Um bom dia para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho